No caso do casal, que os dois tenham rendimentos tributáveis, ele pode escolher e fazer a declaração em conjunto ou em separado. Essa declaração em conjunto, ela só passa a ser mais favorável ao contribuinte quando um dos cônjuges tem rendimento menor do que as deduções que ele tem direito, como de educação, saúde.